Meus jovenzinhos e jovenzinhas, vídeo maravilhoso das 19h aqui pra vocês, e aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 23 pra vocês, mais um vídeo aqui do Pack Opening, porque hoje a EA mandou 5.84mais pra nós e os viewers fizeram, dá pra fazer 3 vezes por dia, é um time 84 com 2.85m, então tu manda 2.85m, 3.84m, o resto 8.3m com o informe é safe, felicidade, você consegue mandar e abrir 5.84mais. E tamo começando aqui na conta do Rato Gladiador, o cara tem o Ginola inegociável, a gente já começa daquele jeito né, o Neymar inegociável, 1276 jogos hein, aí os suspeitos aqui de sempre né, que todos os times tem, Mbappé, Pogba, Xabi Alonso, o Charzinho e esses DMS aqui que estavam ativos no Tote é impressionante, todo mundo tem né, o Sérgio Ramos é outro. E o Bugheader aqui nos não relacionados também, a Ratazana morda esse jogo, ele ainda tem o Martial 90 aí inegociável, que é uma cartaça, o Dembélé 87, que ele jogou por mais de 400 partidos aqui no banco né, é, pois é, vamos ver se a sorte vai continuar pra essa continha aqui. Ô Tiper, valeu pela donate. Ô, Sonaldo Negociável, na frente de mil pessoas cara, vamos, só os caras das antigas do canal que vão entender o que eu tô falando, o 2842859, é, 89 meio que salva isso aqui né, chat. Tamo nessa continha aqui, ele botou esse Roberto Carlos Negociável aqui, pra falar que ele tem o Roberto, é isso? Ah não, porque ele tem, ah, ele tem o Roberto da Copa, inegociável, 94 jogos, 4 gols, ele deve ter tirado no DMA de Ico né, pô, cartaça do Roberto Carlos né, chat. Colocou sombrita, pra upar a parte da defesa, o ritmo, alta, alta, 1m68, ele é pequenininho, mas, 96 de força do chute, como que não é 99, como a Yei ousa. Esse gênio do Ineleven, chat, que todo mundo colocava num ataque pra jogar lá no Ineleven, batia falta com ele e fazia aqueles golaços. Os caras mais gênios do Ineleven, da seleção brasileira, era ele, o Adriano e o Ronaldo. Mano, quando você fazia ali, o losango, no Ineleven, e você botava no ataque, o Ronaldo e o Adriano, ele na lateral, aí tinha no meio ali, Ronaldinho, Kaká, mano, perdemos. O que o Adriano jogava no Ineleven, era um tanque, ele corria, tipo, ninguém parava, ele, da onde ele chutava, era gol, chat. Top demais né. Bons tempos de Ineleven, Pro Evolution Soccer, Bombapete. A gente nem sonhava com online naquela época, mas como a gente se divertia, né, era absurdo. Era só puxar pra esquerda e cá, chat. E fazendo uma reflexão, chat. Medron, valeu pelos oito meses, tamo junto. Fazendo uma reflexão, vocês aí que são da minha época, do começo dos anos 90 que vocês nasceram ali, jogaram a época do PS1, do PS2, aí viram o advento do online, dos jogos online. Ô Felipe, obrigado pelos dois meses, tamo junto. Pelé, mais um mês acompanhando você. Sou subidipo que se mostre a mês pelo fato de que muitos são tóxicos demais, mas tu é diferente. Acrescenta a DMS para a comunidade. Parabéns. Obrigado, obrigado. Que bom que você acha isso. Obrigado pelo apoio, valeu pelos dois meses. Tamo junto, Felipe. É nóis. E seja novamente bem-vindo à família aí. 287, 186, 184 e 185. E o Tremel especial, beleza. Pelé, Maldini, De Bruyne, Lewandowski, Pogba, Cafui e Valdinho. Bom, os caras são criativos, né. E esse cara aqui é irmão do Pogba de verdade, tá. Esse cara eu não faço ideia se ele tem ligação com o Lewandowski, acho que não. O Rivaldin é filho do Rivaldo, de verdade. O De Bruyne, aqui é De Bruyne, né. Não tem E. O Maldini é filho do Maldini, não precisa nem falar, né. Você olha pra cara dele, você vê que ele é a cara do pai dele, né. E aqui o Pelé é 70. Massa demais. E tem o Pelé aqui, né. Agora que eu vi que tem o Pelé também, de verdade, aqui em 98, pô. E o Benzema Tote, meu amigo. O cara tem o Benzema Tote inegociável e o Pelé Prime no time inegociável também. Aí tá de brinca, né. Tá de brinqueio junto com o MyFace. Mas era uma época massa, né, mano, do PS2. Nossa. Eu acho que foi o auge dos games, mano. A geração PS2 foi o auge. O GTA San Andreas era algo... Era inexplicável na época. Quando eu lembro da época do GTA San Andreas, até junta lágrimas nos olhos, chat, de nostalgia do que era na época jogar o GTA San Andreas. Zerar o GTA San Andreas sem código. Nossa, mano. O tanto de vezes que eu fiz isso é o maior jogo de todos os tempos é o GTA San Andreas, chat. Mais uma continha, chat. Embapê e Ben Eder para o ATM. Aí tem o Ginola. Tem o Jarzinho. Tchurran, Valverde. Pô, um bom time, hein. Vamos lá abrir o pé aqui, chat. Bora. Então, GTA RP eu nunca joguei. É que eu não tenho tempo, mano, de jogar muita coisa. Eu tô sempre trampando. Boa, 89, o Kimmich. Ô, Breno, valeu pelos três meses. Tamo junto, mano. 3, 8, 5. Salve, mano. 1, 8, 4 e 1, 8, 9. Segundo ele, ele só tira lixo, chat. Vamos ter que resolver essa parada aqui, hein, my friend. Como é que tá teu time, então? Só tira lixo. É, a verdade é que, pô, são excelentes, fantásticos jogadores, mas realmente não tem os Mbappé, os Bawairam, os Ginola que a gente vê os outros tirando, mas, mano, Toure, Lúcio, Álvares, principalmente esses três, esse trio. Absurdo, né? E o Cantona Baby também é bom, né? Então, é... Tá um pouquinho, né? Só tira lixo e ofendeu uns caras ali que não mereciam ser ofendidos. Vamos ver se a Iazinha vai ter dó ou se a Iazinha vai fazer... Eu acho que ele corre risco de tirar, tipo, 2, 8, 5 e 3, 8, 4 aqui, só por ele ter ofendido o Iaia, o Lúcio, o Álvares e o Cantona e ter falado que ele só tira lixo, gente. Vamos ver. É, não foi tão bom. Não foi 85, 84, mas você vê que 86 já não é essas coisas, né? Considerando que ele mandou 2, 8, 5, 3, 8, 4 e o resto 8, 3 em média, né? 3, 8, 5, 1, 8, 6 e 1, 8, 4. É um pouco melhor do que o que ele mandou, né? E Jaguar FC, chat? Timezinho legal também, os dois Potem de novo do Mbappé e do Ben Eder, Jairzinho, Midi, o Xabi Alonso, aí tem o De Bruyne e Totti, o Fredão, 88, Centurion, Calo, Lu e Blanc na defesa, tem o Dudek no gol. Timezinho legal, bem montado, 33 de entrosamento, várias duplas de times ali, como o De Bruyne e o Cancelo. Bom, e ele fez 3 aqui, hein? Dependendo do que vier, se não vier muita dupe de overalto, a gente consegue abrir os 3. Se vier dupe de overalto, aí não vou poder dar com o Excel pra não sacanear ele também, né? É, 1,86 o Immobile, nada demais. Não veio nenhuma dupe, legal, 1,86, 2,85, 2,84, pack bem fraco, infelizmente, mas pelo menos vamos poder abrir o segundo. Olha lá, Man of the Match. Não é o de bala, né? É o de Maria. O de Maria tá meio no of the match também, eu não sabia. Tá, acho que ele não deve ter o de Maria, é mais difícil tirar esses caras em pack, né? Nossa, legal! 3,87 e ainda o Angelino que pode upar, que é uma carta decente, né? Alta, alta, 90 de condução pra... É bem mentira o 90 de condução dele, né? Mas o mais correto seria ali 1,89, 1 até 1,88. Mas a condução dele ainda é bem boa pra lateral, né? Por causa dos pesos ali, dos in-game stats, que fica 90, né? E... Acho que 1,89 seria o mais justo ali, talvez. Porque se for tirar a média, 4,90 e 1,85, 1,86, né? Deve dar uns 89 ou alguma coisa. Talvez até 90 seja justo, não sei. Teria que fazer a conta, né? Porque 4,90 puxa pra cima bem. E um ME francês é o Coman 86, nos 3 packs aqui dessa conta. E aí veio uma dupla. É, nem veio tão bom, né, chat? 1,86, 1,85 e 3,84. Timezinho! Com o Smolarek, 88. Aí tem o de Maria, tem o Garrincha, Zizu e Xabelon. Se ele não defesa, Calulu, Ferdi, né? Sérgio Ramos. O Hakimi e o Mendy abertos nas alas. E o Chesney ouro. O time tá com 30 de entrosamento. E no banco tem alguns jogadores diferentes. É um time diferente e um time com jogadores que a gente não vê tanto, né? Vamos lá abrir o pack. É o informe andador. Eu não sei quem é. Ah, o Chucky Weasley, 84. Daqui 84 e enfiei vendando o chat. Uau! 1,85 e 4,84 na conta mais humilde que tem aqui. Mais uma continha. Mbappé, 97, de Maria. Garrincha, o Pogba, o Carlos Solano. E o Xabi Alonso. E a linha de defesa com o Roberto Carlos, Sérgio Ramos. Maldini, Baby e Cafu. Timezinho bem legal. Mbappé e mais 10. Realmente o Mbappé é o diferenciado aqui do time, né? Inegociável. 304 jogos, 342 gols. Considerando o quão bom o Mbappé para o TMI é no nosso Rumo à Glória, é inimaginável o quão bom esse TOT deve ser em game. É inimaginável mesmo. Ele deve ser uma carta extremamente absurda e roubada, né, gente? Aí vai ser igual o Mbappé Futeburf de lá do FIFA 20, gente. Que era 5-5, né? Era o Mbappé mais caro do jogo. De novo esse cara? Não! Mas pelo menos veio melhor aqui. 1,87 e 1,86 para acompanhar 3,84. Colocou a Laba de Conceito aqui. 90 de over. Ele tirou o negociável ou o inegociável? Inegociável. Cartaça também. Vai continuar o pano, chat? Acompanhado do melhor do Real Madrid aqui, que é o Mindy83, hein? Veio o melhor do jogo. O Jorge Molina. Mano, o Jorge Molina é tão bom, mas tão bom, mas tão bom que ele escondeu o Abedi Pelé, chat, no PEC. A EA considerou que o Jorge Molina é melhor que o Abedi Pelé. É, concordo, o Jorge Molina é uma lenda. Eu nem reagi porque, cara, eu não tava esperando. Mano, ele é um milhão e meio, chat. Ele é um milhão e meio. Imagina se ele ficar 93 de over. Olha essa condução. Olha esses passes. Olha esse ritmo. Média-média não é ideal. 4x4 é ok. Vai upar a finalização dele. Aff, maria. Ele vai ficar absurdo, hein, chat? É. Façam os DMS. Você nunca sabe onde tá a tua sorte. Aqui, chat, mais um bugador safado. Usando o Lafon ouro no gol. 52 partidas. Vê se eu mereço. Olha o time do cara, velho. Com Maldini midi, Gulitão baby-bêbido. Vieira midi, Eusébio prime. Mbappé, Potem, o cara coloca o Lafon no gol. Eu não sei quem que é pior, se é o Lafon ou se é o Areola, velho. Quem que é mais bugador? Boa, 91 de over. É uma forragem fantástica. Pena que ele já tem. A gente não vai conseguir abrir o outro. E o Tremel ele já tem também. Ô, Nuno, você tem recuperação e quer que a gente abra no SharePlay o outro pack? Ou você prefere rodar essas dupes, mano? E abrir depois? Então tá bom, o Nuno, o dono da conta, autorizou o da Quick Cell que ele vai recuperar depois, tá? Então vamos dar Quick Cell nos dois pra abrir o outro pack, bora. Conteúdo agradece, o chat agradece também. 5,84 mais, chat. Enfiandador. Ucraniano, DC. 84 de over, o Raktschiski. Quem mais que tá junto com ele? É, ele não escondeu ninguém, maravilhíssimo, não. Luriz, Vini Jr., Ramos e o Pelegrini parente. E vamos... Eu não vou conseguir analisar o time, porque a gente tá em cima da hora. Já deu o horário pra ir pra Blaze, mas eu vou ter que abrir essas três contas aqui. Aí a gente vai pra Blaze depois, 5 minutos atrasado. Legal, o Cancelo tá vindo como buyer. Primeira vez que eu vejo a carta ouro dele como buyer. É recente isso que mudou a carta, chat? Porque faz tempo que eu não vejo a carta dele também antiga. E veio o Indie Aie também. ME com 94 de ritmo, 88 de condução. GG. Quem? Ah, o Nelson. PE em inglês do Arsenal. Valeu aí, Rocha. Obrigado. Então, o dono da conta autorizou a gente da Quixel, hein, chat? Então, Quixel no The Rea. Mais um 584+. Man of the Match, andador. É 84 só, né? Andador fake, pra enganar o C. Uh, mas veio o Fernando aqui, especial. 88, chat. E aí o Gerard, 86, mais um 88. Foi um pack bom, até. GG demais, né? E aí, aqui um 85 ouro, que é o Gulat. Quem vem junto com ele? Aí vai ser tudo 85 menos, né? Nossa, 285, 384. Leva! 91 de over. Excelente! Pra forragem é uma delícia tirar 91, né? Tá sempre com o valor lá em cima. E um 88 ainda, nossa! Condu, um 85 e dois 84. GG. Andador ouro, francês, goleiro ou t-rex, né? Poderia ser o Manhan. Manhan. Magnan. Não sei como é que se fala direito. Mais um monte de 84, 85 aqui. O Ayar Zabal é inegociável, beleza? E vamos abrir o último. Quem diludo? Boa! 89! Farmou forragem, chat. Forrou. Mais um 86, 384. Tá bom. I see your heart, see your mind, see all you hide. I won't let you go. Can't let this fall. When you lose yourself, I'll be right beside you. I see your heart, 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 Obrigado.